Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci o Flávio no finalzinho de 2009 para 2010. Em 2010, iniciamos uma amizade que por fim se transformou num casamento, conturbado, diga-se de passagem. Em 2012, nos casamos e firmamos o amor que um tinha pelo outro. Hoje, eu paro para pensar e tenho uma só coisa a dizer. O ciúme, o ciúme estava me levando em direção à sepultura. Mas é preciso admitir que tudo em excesso é perigoso. Até mesmo amar demais. E eu, eu amava demais. Na verdade, eu cresci num lar regado de traição. E isso, era uma coisa que eu não admitia. Até porque, eu vi o jeito que meu pai tratava minha mãe. E mesmo ela sendo uma super mulher, atenciosa, compreensiva, ele a traía bem debaixo do nariz. E ela, ela simplesmente dizia que era assim mesmo. Coisa de homem. E no final, eles acabavam voltando. Mas, aquilo, entrou na minha mente de uma tal forma, que quando eu comecei a me relacionar com os rapazes, eu tinha muito medo de passar o que a minha mãe passava. Então, eu queria controlar. E isso, acabava com os possíveis relacionamentos. Eles não aguentavam. Até a minha mãe dizia, para que eu pegasse leve. Mas, mas ela não era minha referência. Por isso, eu não dava ouvidos. E com Flávio, com Flávio não foi diferente. Mas, no nosso namoro e noivado, eu pegava mais leve. Tentava me segurar, até porque o Flávio detestava barracos. E dizia que não queria mulher ciumenta do lado. E como eu o amava muito, várias vezes, eu cheguei a me morder dentro do banheiro, para não cair em tentação. E fazer aquilo que eu sabia fazer de melhor. Espantar os rapazes. Porém, depois do casamento, eu acabei mostrando quem, quem realmente eu era. E joguei na cara dele toda a minha bagagem. As tralhas da insegurança, do medo e dos traumas. Eu não vivia mais para mim. Nem me olhava ou pensava em mim. A minha vida girava em torno dele. E sem sair dos velhos hábitos, eu passei a querer controlar as amizades. Com quem ele falava e por que ele falava. Era uma agonia, sabe? Só quem já passou por isso, sabe como é desesperador. Eu vivi um amor insensato. Eu era agressiva com todas as mulheres que se aproximavam dele. Eu marcava território. Eu queria saber quem estava ligando, por que estava ligando. E isso deixava o Flávio extremamente furioso. Eu sabotava a nossa relação e envenenava o nosso amor. Eu sei. Eu sei que avancei todos os limites de um relacionamento. Cheguei a vasculhar os bolsos das calças. Eu entrava na rede social dele toda hora, só para ver se ele falava com alguém. Mas o Flávio sempre foi muito seguro, sabe? E por isso ele me passava todas as senhas. E o celular dele era desbloqueado. E eu tinha a liberdade de ver o aplicativo toda hora que eu quisesse. O meu marido era calmo e até fazia de tudo para evitar o que não tinha como evitar. Porque para mim, tudo representava perigo. Eu achava até que todas as mulheres eram minhas rivais, as minhas inimigas. E até mesmo quando a minha sogra ligava para falar com o filho dela, Eu queria saber o que ela queria e por que ela não podia falar para mim. Já que eu era a esposa, não tinha segredos entre nós. E por conta disso, ninguém mais ligava em casa. Uma vez, eu fiquei tão histérica de ciúme, Porque o meu marido estava demorando para chegar do serviço. E quando ele entrou porta adentro, eu comecei a gritar. Dizer que ele era um miserável de um traidor. E que eu não ia ser uma chifruda. E parti para cima dele. Arranhando, beliscando. E até chutando o meu marido. E nessa minha fúria, eu cheguei até a rasgar um pedaço da roupa que ele estava. Nesse dia, o Flávio me disse que, para não fazer bobagens, Ele ia dormir na casa da mãe. E que no dia seguinte, iríamos ter uma conversa definitiva. A palavra definitiva não soou bem. Soou como fim para mim. Término de casamento. E eu fiquei louca? Como assim? Eu não me casei para me separar. Ele... Ele que me aguardasse até o dia seguinte. Não dormia a noite todinha. Fiquei andando de um lado para o outro. E pensando. No que eu podia fazer para reverter aquela situação. O Flávio simplesmente não podia ir embora. Ele não podia me deixar. Porque o que seria de mim sem ele? O que seria de mim sem o amor da minha vida? Chorei. Chorei porque eu não podia perder o Flávio. Amanheci o dia sim. Me remoendo. Não aguentei. E quando foi sete horas da manhã, Eu liguei para o Flávio. E ele me atendeu na hora. Me dizendo que já estava a caminho. E que em menos de 15 minutos estaria em casa para a gente conversar. De novo. O papo da conversa. Aquilo me enfureceu tanto que eu não pensei duas vezes. Corri no quarto. E peguei todas as roupas, os sapatos, menos os documentos. Peguei tudo, enrolei, sabe? Fiz uma trouxa bem grande. Joguei tudo na entrada do nosso quintal. E taquei fogo. Enquanto aquele fogo queimava, eu pensava. Eu quero ver como ele vai sair por aí agora com aquelas vadias. Se quiser sair com algumazinha, que saia nu. E foi a pior loucura que eu fiz. Aquela minha atitude levou meu casamento de vez para o buraco. Eu sinto vergonha disso até hoje, sabe? E diante daquele meu comportamento, o Flávio decidiu se separar. Ele não aguentava mais as minhas loucuras. Ele me disse que não queria mais ficar nem um minuto do meu lado. Ele chegou a gritar que estava com medo de mim. E que daquele jeito não tinha mais condições. E me pediu a separação. E eu, eu não aceitei. Não feliz. Eu ligava toda hora. Mandava mensagens. E fui até a empresa onde ele trabalhava. Pintei o set na vida do Flávio. E um dia de tão nervoso que ele estava. Ele chegou a chorar. E me pediu pelo amor de Deus. Para eu parar com aquilo. E ir me tratar. Confesso que quando o Flávio me excluiu da sua vida. Eu fiquei maluca. Eu me mordia. Puxava os meus cabelos. Comecei até a fumar. Coisa que eu nunca tinha feito. Eram um, dois, três, até quatro maços por dia. E cada vez mais, eu estava me afundando. Acabando comigo. Eu estava no fundo do poço. Quando fui buscar ajuda. Conversando com uma colega de trabalho. Ela me disse que estava fazendo terapia. E estava se sentindo muito bem. A princípio, eu até rejeitei a ideia. Mas pensando em tudo que eu estava vivendo. Eu percebi que não dava mais para adiar. Os primeiros dias da libertação foram dolorosos. Mas toda vez que eu me sentava em frente à doutora Margarete. Eu chorava. Eu só sabia chorar. Não posso negar que essa doutora foi de uma grande ajuda. Porque ela me ensinou a cuidar da minha vida. A me enxergar. A me amar, sabe? Eu aprendi a conversar comigo. Eu me olhava no espelho todas as manhãs. Às vezes, eu só ficava me olhando mesmo. Outras me elogiando. Me admirando. E nesse movimento, eu fui criando uma amizade comigo mesma. Fui gostando da minha companhia. Da pessoa que eu me tornei. E eu até já conseguia ficar em casa sozinha. Lendo um livro. Ou até assistindo um filme. Coisa que antes eu nunca fiz. Investi pesado na relação do meu eu interior com o meu eu exterior. E criei uma química comigo, sabe? Comecei a me pôr em primeiro lugar em tudo. E assim, eu fui deixando para trás a dependência do outro. A insegurança e o medo de ser traída. Eu me lembro que na virada do ano, a minha mãe inventou de comemorar esse dia na praia. E chamou alguns amigos, familiares. E para minha surpresa, ela convidou Flávio, o meu ex-marido. Que por sinal, aceitou o convite. Fui pega de surpresa. Mas continuei na minha, curtindo a noite. Apenas nos cumprimentamos de longe. Com um tchauzinho mesmo. As minhas primas e as amigas das minhas primas. Ficaram ali conversando com ele. Até porque o meu ex-marido é um partidão. Um homem bonito demais. E sinceramente, eu não senti ciúmes. Fiquei ali no meu canto, tranquila. Meia-noite, fogos, abraços. Todo mundo se cumprimentando. E eu, eu estava abraçada com a minha mãe. Quando senti alguém tocar o meu braço. E quando eu o virei, era ele, o Flávio. Sorridente, como sempre. Ele me perguntou se podia me dar um abraço. E eu disse que sim, sem problemas. Nos abraçamos. E eu até senti uma coisinha, sabe? Meu Deus, que homem cheiroso. Mas, eu me mantive forte. Nos desejamos felicidades um ao outro. E ele, ele sussurrou no meu ouvido. Fiquei de olho em você a noite toda. E confesso que continuo o mesmo apaixonado de sempre. Eu senti tanto a sua falta. A falta do seu abraço, do seu beijo. E eu gostaria muito de tentar outra vez. Por aquela, eu não esperava. E francamente, eu quase balancei e me joguei nos braços dele. Mas, diante do nosso passado turbulento. E ainda no meu processo de recuperação. Eu tive medo. E falei para ele que não estava pronta para recomeçar. Mas, quem sabe, um dia. O Flávio até tentou, por mais algumas vezes, me convencer do contrário. Mas, eu estou em outra fase. Outro tempo. Estou me permitindo. Viver para mim. E por mim. Se a gente tiver que ficar juntos. Vamos ficar. O que eu não quero. É perder essa pessoa maravilhosa. Que acabou me conquistando. Eu mesma.